Paz e bem, o Evangelho deste domingo nos conta a parábola do Pai Misericordioso, do Filho Pródio. No início do Evangelho tem o motivo pelo qual Jesus conta esta parábola. É exatamente porque aqueles que o criticavam, os que se achavam mais puros, mais santos, observam e não guardam o segredo de que estão incomodados, porque eles se reúnem, convivem com os pecadores e até comem com eles. Ora, o Deus de Jesus Cristo é o Deus que veio justamente salvar a quem precisa de arrependimento e de conversão. E a parábola do Filho Pródio, do Pai Misericordioso, justamente vem retratar isso. Deus que está sempre perto, mesmo quando estamos longe dele. O que tem a ver isso com a nossa vida de oração? Nós também podemos, devemos, inclusive, rezar pelo nosso arrependimento, pela nossa conversão, pelo nosso retorno. Por isso, aquilo que nós chamamos ato de contrissão ou oração penitencial, deve, na nossa revisão de vida, no nosso exame de consciência, ser também um encontro com o Pai. Aquilo que nos dá saudade de voltar a estar com ele e nos sentirmos filhos e filhas muito amados e acolhidos, porque nós temos sempre a certeza de que ele está sempre conosco. E quando decidimos voltar, ele está pronto para nos abraçar generosamente, nos dar de novo a alegria da festa do perdão. Que Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor, que nos perdoa, que nos purifica e nos transforma. Amém.